Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu tenho certeza que tu não te fez, mas é uma pergunta que tu devia te fazer, que é a seguinte, o quanto a prefeitura permite que eu construa no meu terreno? Sim, existem leis que limitam a área construída, a altura do prédio, eu vou te provar que a prefeitura limita e em certos casos limita bastante e eu encontrei um endereço em Porto Alegre que eu fui pesquisando, eu fui pesquisando, encontrei um endereço que é bem limitado, tanto na altura quanto no tamanho da construção, no tamanho da área construída total. Vamos dar uma olhadinha? Em Porto Alegre nós vamos conseguir as informações da ADM, que é a Declaração Municipal ou Diretrizes Municipais, depende do município. A gente vai conseguir, em Porto Alegre a gente vai conseguir no portal da prefeitura. Então vamos começar pesquisando para entrar no portal. Está Porto Alegre, aqui está portoalegre.rs.gov.br, para quem preferir digitar. Eu vou mostrar o caminho, mas depois eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Então nós entramos aqui, logo no início tem um link aqui de serviços, nós vamos para o escritório de licenciamento. Logo aqui a gente tem os serviços online e vamos lá no link DM Web. Nesta página tem dois botões, a gente vai escolher o botão Mapas. Logo em seguida a gente tem a opção de usar um protocolo, um número de protocolo, caso a gente tenha este número para este imóvel, senão a gente pode pesquisar pelo endereço. Eu vou pesquisar um endereço que eu achei aleatório. Então eu quero aqui a rua General Rondon, no bairro Tristeza. Prosseguir. Então, do lado direito ele abre um mapa da cidade, com o desenho da quadra em que o imóvel está inserido. A gente pode aproximar. E do lado esquerdo nós temos algumas informações do plano diretor, que é uma lei municipal. Então aqui a gente tem o código de densidade. O que é densidade? Ele traz informações sobre quantas economias, ou digamos, quantos apartamentos, quantas salas comerciais, quantas economias é permitido fazer dentro daquele imóvel. Temos a informação da atividade, o código de atividade, que é que tipo de atividade é permitido fazer naquele imóvel. Se é permitido só residência, ou não é permitido residência, comércio, indústria. E aqui nesse código de aprovação, é o que a gente vai pegar uma informação importante para saber o quanto a gente pode construir dentro deste terreno. Esse nosso código para este imóvel é o código 2B. Deixa eu ampliar aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Então aqui está. O 2B, ele está me dando, me dizendo que o índice de aproveitamento deste terreno é 1. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver, por exemplo, um terreno 10 por 30, eu vou pegar a área do terreno, 300 metros quadrados, e vou multiplicar por 1. Isso quer dizer que eu posso construir uma área total de 300 metros quadrados dentro deste terreno. A outra informação importante que eu tenho que saber na hora de, antes de começar, provavelmente até antes de comprar o terreno, essas informações são bem interessantes de se ter ciência. É a volumetria. Esse código de volumetria, ele vai me dizer quais são as alturas permitidas, ali era código 1, né? Quais são as alturas permitidas da edificação naquele terreno. Então esse código 1, ele está me dizendo que a altura máxima permitida é 9 metros, ou seja, eu posso fazer no máximo, no máximo, 3 pavimentos. E que a taxa de ocupação, o que é a taxa de ocupação? É o quanto do terreno eu posso cobrir. Então, usando o exemplo de um terreno de 10 por 30, 300 metros quadrados, vezes ponto 666, eu posso cobrir deste terreno 199,8 metros quadrados. Isso é o que eu posso, o máximo que eu posso cobrir do terreno. Então, esses quase 200 metros, vou arredondar, tá? Eu posso fazer 200 metros no térreo e os outros 100 metros vai ficar num pavimento acima, entendeu? Ou então eu posso pegar os 300 metros quadrados, que é a área máxima que eu posso construir e dividir por 3 e fazer 3 pavimentos iguais de 100 metros quadrados cada um. Mas isso já é o planejamento para o projeto arquitetônico. Legal? Deixa um curtir aqui no vídeo, que é para me ajudar. E quinta-feira que tem mais vídeo. Se ficou com alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão, alguma pergunta de outro assunto relacionado à arquitetura, também deixa aqui nos comentários como sugestão para os próximos vídeos. Falei? Um abração e até quinta que vem. Tchau, tchau! Tchau!